Oi pessoal, voltei. Essa é a parte 15 dos preparativos da Vim. E voltei com a mesma cara, no mesmo lugar, com a mesma roupa. Sim, já vou aproveitar hoje e gravar mais um vídeo. Agora a gente vai falar de guloseimas. Eu já comprei algumas guloseimas para a festa da Vim. Ainda vou comprar mais, então essa vai ser a parte 1 dos guloseimas. Vai ter mais vídeos de guloseimas depois. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu tenho comprado aqui. Eu comprei em 4 lugares diferentes. As coisas daqui. Em tudo que está aqui que eu vou mostrar para vocês, eu jogo assim mais ou menos, mais ou menos uns 130 reais. Não sei exatamente, porque como eu falei, eu comprei em 4 lugares diferentes. Tem coisa que eu já perdi a nota, tem coisa que eu lembro o preço, tem coisa que eu não lembro. O que eu lembrar é o preço e eu vou falar, tá gente? Então eu comecei a comprar no final de abril, começo de maio, já algumas coisinhas. Porque gente, guloseima está caro. Está caro do ano, do que eu paguei ano passado. Porque eu estou pagando esse ano, tem uma boa diferença. E pelo que eu ando vendo os vídeos das meninas por aí, tem lugares que é bem mais caro ainda do que aqui. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês logo o que tem aqui. Primeiro eu comprei algumas coisas lá na Praia Pell, que é a loja de embalagens, onde eu comprei descartáveis da Vim. Porque lá eles vendem embalagens, descartáveis. Estou começando a vender algumas coisas personalizáveis de festa, bem pouquinho. E lá vende doce também. O preço lá não é dos melhores, mas tem algumas coisas que compensam comprar lá. Ah, eu comprei duas coisinhas lá só. A primeira coisa que eu comprei lá foi as balas pinturas, ou Piper, acho que é Piper. Que são as balinhas de coração, né? Essa é sabor chocolate, ela é marronzinha assim, ó. De chocolate. Não sei se ela tem um gosto diferente do que das outras que eu comprei, que eu já comprei antes. Ela tem 500 gramas e foi R$7,00 esse pacote. Essa daqui eu preciso colocar naquelas garrafinhas das pílulas da Coragem do Leão, que vai caber certinho lá. E um pacote é pra encher certinho aquela garrafinha. Então, eu não vou comprar mais dessa cor. Talvez eu compre de outras cores pra colocar nos lacrins. Então, eu comprei um pacote de R$7,00. A outra coisa que eu comprei lá foi essa doce goma da Docili. Elas estão em formato de coração, são balas de goma em formato de coração. O pacotinho tem 280 gramas e eu paguei R$3,00 desse pacotinho. Eu comprei dois pacotes desses. Eu quero colocar elas naquelas latinhas de coração que eu mostrei no último vídeo pra vocês. Então, tem dois pacotes desses. E foi isso que eu comprei lá na Praia Péu. Aí, aqui perto de casa, abri uma loja nova de doces. Eu fui lá conhecer e eu comprei algumas coisinhas lá também. Aliás, eu quero voltar lá pegar mais umas coisas porque tem uns preços legais lá. Eu não peguei muita coisa porque eu tava com pouco dinheiro, mas eu peguei algumas coisinhas lá. Eu peguei essa caixinha de deep link com 30 envelopes. É aqueles pirulitos que vem o pozinho, né? E o pirulitinho. Eu comia muitos aqui na minha infância. São 30 envelopes de 8 gramas cada um com sabores de morango, uva, laranja, abacati e cereja. Tem sabores certinhos. Então, eu comprei essa caixa com 30. Esse aqui eu quero colocar nas varmitinhas das crianças. Você compra aí. Lá também eu comprei esse pacote de balas de leite ser encheado. Ela parece que aquelas balas sonharem. Eu gostei muito da embalagem delas, esse azul. Muito lindo esse azul. Eu comprei por causa disso. Eu quero colocar elas naquelas caixinhas redondas do Dorothy. Eu tenho 600 gramas esse pacote. Foi 3,45. Eu achei mega barato. E eu acho que eu vou comprar mais um, porque eu acho que um pacote não vai dar para encher as 10 lá e as 10 para encher. Então, eu acho que eu vou lá comprar mais um desse. E lá também eu comprei essas gomas fecha da Kuki. São balinhas de gomas de uma cor só. Essas são as amarelas. O pacotinho tem 500 gramas e foi R$4. Eu vou estar colocando elas naquelas esferas acrílicas dos espantalhos. Eu acho que esse pacote dá, mas se não der eu pego outro. Aí também eu vou sempre no açaí atacadista, porque eu compro as folhas da Vitória lá. Então, todo começo de mês, quando eu recebo, eu vou lá comprar folhas da Vitória, que sai mais em conta, né? Porque ela é mais barata, tem umas promoções legais. E, às vezes, dependendo da quantidade que você pega, tem desconto. Então, eu sempre vou comprar as folhas da Vitória lá. E eu fui lá comprar as folhas da Via. Esses dois meses que eu fui lá, aproveitei para pegar alguma coisinha de gulose, mas que lá tem também. Lá eu peguei essa caixa de gometes. São 30 gometes de rolinhos assim, ó, bem nos tubinhos. E são sabores sortidos de fruta, iogurte. E vem 30 rolinhos aqui nessa caixa. Foi R$7,45. Também vou colocar na manitiba. Então, lá também eu comprei o fushi vermelho de morango com menta, o bacaixa. Tem 240 gramas, 200 gramas aqui, mas não falo a quantidade que vem. O puxo eu quero usar nos tubetes. Aí, eu comprei duas caixas. Comprei uma vermelha e uma azul. Depois, o azul foi em outro lugar. E foi R$3,60 essa caixinha de puxo. Lá no açaí também, eu comprei esse pacote de bala. É a Zaza. bala de frutas sortidas mastigáveis da Pecim. Ela tem sabores morango, laranja, abacaxi e uva. Também vou colocar nas caixinhas, nas marmitinhas. Foi R$5,40 esse pacote de 600 gramas. Lá no açaí eu comprei a famosa tribala de morango vermelha. Foi R$9,80 esse pacote de tribala. A tribala tá muito cara. Não sei se eu vou comprar mais um. Eu queria comprar mais um, não tenho certeza ainda. Talvez eu compre mais um agora no próximo mês. Lá também eu comprei esse chiclete, que é o Big Big Bolitas. Eles são bolinhas. Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar. Olha, eles são bolinhas. Achei muito bonitinho. Ele tem, esse pacote tem 250 gramas. Deixa eu ver o que é o peso. 280 gramas. Lá no mercado falava que vinha 100 unitários. Então eu comprei um pacotinho. Também vou colocar nas marmitinhas e nas caixinhas desse pacote. E lá também eu comprei esse pirulito de maçã do amor da Pessin. Que é muito gostoso. Ele é bem grandão esse pirulito. E ele é muito gostoso. E vem em 24 unitários daqui nesse. Aqui um foi R$5,45. Eu queria... Eu preciso de mais um que eu vou colocar nas marmitas. São 25 marmitas. Mas aí ou eu compro outro pacote depois. Ou eu compro um solto no Monieri mesmo. E as últimas coisas que eu comprei foi numa loja de doce que tem para que os serviços da minha mãe. Então eu fui lá no serviço dela levar o testário dela. Aproveitei e passei lá e tinha umas coisas legais a comprar. Eu comprei esse pacotinho de pás chiclete. Aquelas que viram chiclete de morango. Elas são vermelhinhas, ó. Tem 240 gramas, tem 100 unidades aqui dentro. E foi R$5,60 esse pacote aqui. Lá também eu comprei esse pacote de bombons da Nubio. São bombons sortidos também, de vários sabores. Eu vi nos preparativos. Pessoal, alguns preparativos que só usam esse bombom. Eu coloquei ele gostoso. Eu particularmente ainda não provei. Se eu provar a gente da festa, se eu gostar eu vou usar. Se eu não gostar eu compro outro pacote que eu conheço. É, foi sem que pouquinho esse pacote. Eu quero colocar em algumas caixinhas dele também. Comprei lá também um pacote da bala de iogurte. É o iogurte 100. Aquelas balinhas mastigáveis de iogurte. Adorei. Eu adoro essa bala, ela é muito gostosinha. E vou colocar ela em umas caixinhas, em umas mitinhas, umas coisinhas também. Foi R$5,95 esse pacote de 600 gramas. Voltei. Fui lá ver a Vi que a Vi tava reclamando ali. Lá também eu comprei essa caixinha de Sete Belo. São essas pastilhas, chiclées mastigadas aqui. Vem 12 cartelinhas dessas. Eu vou dividir no meio pra colocar nas caixinhas. Foi R$5,35 essa caixinha com 12. Aí como eu vou dividir no meio acaba dando 24. Vou colocar nas caixinhas também. Aí lá eu comprei o Push. O Push lá tava mais barato. Tava R$3,00 a caixa de Push. Só que não tinha o de vermelho. Aí eu comprei o azul. E como eu achei o vermelho no açaí, eu aproveitei e peguei lá. Foi R$3,00 essa caixa de Push vermelho. Vermelho, azul. Esse é o de menta. Azul. Lá também eu comprei esse Duny Ball. Tá até aberto aqui já. Ele vem assim ó. Os tubinhos. Com 6 chicletinhos assim ó. Vermelhinha de morango. Tem 320 gramas. Vem 18 unidades. Vem 18 tubinhos aqui nessa caixa. Foi... não tá marcado aqui mais. Foi sim que pouquinho. Tá falando que ele é azedinho, mas eu já provei um. Não é muito azedinho né. Gostoso. Gostei. Lá também eu comprei esse Fast Ball. Que ele é assim. A Ju até mostrou viu o vídeo da Ju hoje de manhã. A Ju falou. Que comprou dele e pensou que ele vinha na forminha assim. Eu também, Ju. Ano passado quando eu comprei eu pensei que ele vinha assim na forminha. Mas não é. Eu comprei dele ano passado. Eu comprei dele esse ano de novo. Ele é vermelhinho. Ele vem assim ó. Tá aqui embaladinho. Vermelhinho. Ele é bem gostosinho. E vem 40 unidades aqui nessa caixinha. E foi R$4,95. Eu pretendo passar lá e pegar mais uma dessas. Que eu gosto muito desses chicletinhos. E lá também eu peguei uma caixa de nocita. Aquela tradicional de chocolate, leite e avelã. Que eu vou estar colocando nas marmitinhas. E algumas nas caixinhas também. Porque vem 48 né. Então vai sobrar. Das que eu vou colocar na marmita. Pra que sobrar das marmitas eu vou colocar nas caixinhas também. A nocita ela foi menos de 7 reais. Eu não lembro quanto ela foi. E não tá com preço aqui mesmo. Mas foi menos de 7 reais essa caixinha de nocita. Então pessoal. Essas foram as guloseimas que eu tenho até agora. Pra festinha da VIN. Vou estar comprando mais coisas. Não é só isso. Então vai ter uma parte 2 de guloseimas aí ainda. Pra vocês. Como eu falei no começo. Já gastei aproximadamente R$130 de guloseimas até o momento. Acho que eu vou gastar mais um pouco disso. Ou até mais um pouco. Com o que falta. Porque o que falta agora é a parte mais cara né. Que são os confetes. As balinhas coloridas. Que é o que vai nas coisas acrílicas. Aí tem que ser nas cores legais mesmo. Pra dar o efeito legal. E esses acabam sendo a parte mais cara. Então. Esses aqui que eu mostrei pra vocês. Hoje eu quero colocar nas marmitinhas. Que eu mostrei pra vocês e das crianças. E também nas caixinhas de papel. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Deixe seu joinha aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve pra acompanhar. Logo mais eu volto com mais um vídeo dos preparativos da VIN. Beijo. A VIN tá se manifestando ali já. Até o próximo. Tchau.